Ano 2020 se inicia, planejamentos foram realizados, projetos de eventos em nossa paróquia foram idealizados, mas fomos pegos de surpresa e de repente todos os nossos planos foram refeitos. Nossas igrejas ficaram fechadas seguindo as orientações emanadas do órgão mundial da saúde para que preservássemos a nossa vida. Nunca em nossas atividades paroquiais pensávamos em passar o período quaresmal reclusos em nossos lares. E o domingo de Páscoa nem se fala como foi difícil vivenciar esse período tão relevante na nossa igreja católica apostólica romana. Passar o domingo de Páscoa sem receber a Eucaristia foi um tanto quanto complexo. Porém, foi com muito esforço e amor que toda a nossa paróquia teve que se adaptar. Pastorais, grupos e movimentos tiveram que se unir e rever todos os planos de realização do festejo do Jubileu de Prata de nossa paróquia. Graças a Deus, juntamos nossas forças e conseguimos com muita luta realizar a contento todas as mudanças para este momento. Foram tantos momentos novos a serem criados para que nossa paróquia se mantivesse viva nos corações de todos. Jovens e adolescentes cada vez mais unidos em prol até dos que não tinham nada para se alimentar. Lives de grupo de oração? Nossa, que novidade! Pastoral da família, onde as reuniões eram presenciais, tiveram que tomar um novo rumo. Passou a ser online. A iniciação à vida cristã, onde havia o preparo das crianças para receber a Eucaristia, também foi online. O terço dos homens e o terço das mães voltou à ativa um pouco mais tarde. Mas graças a Deus e com muita fé em Nossa Senhora, começamos a rezar novamente juntos, presencialmente. E tomando todas as medidas de precaução. Tudo isso aconteceu este ano. Achávamos que o ano não chegaria ao fim. Mas chegamos, o período do advento, e esperamos a chegada do menino Jesus, o nosso Salvador e a nossa esperança. Com tantas coisas acontecendo, a iniciação à vida cristã também não parou. Tivemos a preparação de crianças e adultos para receber a Eucaristia. E as crianças, logo após, irão para a Iã, infância e adolescência missionária, onde darão sequência à sua vida de missão na paróquia, na nossa comunidade de Santa Teresinha. Foram recebidos de braços abertos por um lindo vídeo produzido por eles mesmos. Foi emocionante. E é com grande alegria que nós, da Iã, recebemos todos de braços abertos. Este ano nos trouxe uma grande reflexão. A de que juntos, sempre seremos mais fortes. Todas as dificuldades foram superadas. Sabemos ainda que muitas pessoas queridas nos deixaram. No entanto, a saudade é que mora em nossos corações. E o ano novo que há de vir, renove as nossas esperanças. Entretanto, precisamos estar atentos aos cuidados que nos são transmitidos quanto ao Covid-19. Cuidemos de nós para também cuidarmos dos outros. Nessa última edição do Jornal da TT, nós, com muito amor e carinho, muita dedicação, muito trabalho, desejamos a todos que nos acompanharam até hoje um feliz e santo Natal. Deus, amor, Deus, amor, nossos olhos te contemplam, nossas mãos podem tocar. Deus, amor, Deus, amor, Deus, amor, por favor.